E aconteceu aquilo que todo mundo já esperava que fosse acontecer. Um bolsonarista tirou a vida de um petista de modo cruel no Mato Grosso. E o culpado disso tudo tem nome e sobrenome, Augusto Aras. Aras é o culpado do que aconteceu no Mato Grosso, porque Aras está prevaricando sim. Ele fica inventando desculpas esfarrapadas para não investigar ou coibir o discurso odioso que Bolsonaro faz, dando inclusive autorização para o Bolsonaro fazer isso como o Aras fez na revista Veja. Ele é o culpado e precisa ser investigado. Na sua opinião, Aras é o culpado? Ele precisa ser investigado? Precisa ser punido? Coloque nos comentários, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. E o que aconteceu? Logo após o 7 de setembro, um bolsonarista e um apoiador do Lula, um petista, eles começaram a discutir política no Mato Grosso. E aí o que aconteceu? A situação saiu do controle, eles foram para as vias de fato e o pior aconteceu. O bolsonarista, inclusive, utilizou um machado para dar o golpe final no apoiador do Lula. Algo, assim, bárbaro. O bolsonarista acabou se entregando à polícia e confessando. E esse não é o primeiro ato de violência. Nós temos que lembrar do que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, na festa de aniversário. Temos que lembrar isso. E nós precisamos sempre ter em mente, pessoal, que o bolsonarismo não é um movimento político. O bolsonarismo, ele é um movimento religioso. Essas pessoas que seguem Bolsonaro, a maioria daqueles que estiveram no 7 de setembro, eles têm Bolsonaro como se fosse a própria razão da existência delas. Bolsonaro não é um presidente. O Bolsonaro não é um político. Ele é a razão de uma existência como se ele fosse um líder religioso. E essas pessoas confrontam os seus adversários políticos como se estivessem numa disputa religiosa mesmo. Criticar Bolsonaro não é criticar o presidente da república. Criticar Bolsonaro é criticar essas mesmas pessoas. É criticar a razão de vida delas. E é dessa forma que nós temos que entender o bolsonarismo. E hoje aconteceu também em São Gonçalo um outro incidente que as pessoas acabaram indo para as vias de fato. Porque um bolsonarista foi até o comício do Lula em São Gonçalo, começou a provocar todo mundo. E aí o que aconteceu? Uma enorme confusão, vias de fato, problemas físicos, tudo aquilo que precisa ser evitado. Mas por que não está sendo evitado? Porque o procurador-geral da república está prevaricando e está permitindo o presidente da república de fazer os discursos odiosos que ele quer fazer. Vou trazer pra você aqui a reportagem na revista Veja. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal e também deixe o comentário. Na revista Veja, o Augusto Aras foi perguntado sobre essa falta de investigação e de não coibir os discursos odiosos de Bolsonaro. A entrevistadora perguntou o seguinte, a oposição pediu para que o senhor obrigue o presidente a se abster de fazer discurso de ódio. Que encaminhamento o senhor vai dar? Aí ele falou o seguinte, primeiro é preciso saber se o discurso de ódio infringe alguma norma, se é individualizável. Ou seja, se o discurso é direcionado para uma determinada pessoa. Porque se não for, o Augusto Aras pode, não tem problema. E aí ele foi indagado. O que o senhor diz com essa metáfora do futebol é o que o presidente pode dizer vamos fuzilar a petralhada, mas não pode dizer fuzilem o Lula? E ele respondeu, exatamente. Então o Bolsonaro, ele fica falando de estirpar o PT, de estirpar os petistas, de fuzilar a petralhada, e o Aras fala, não, tá tudo bem. E aí o que está acontecendo? Exatamente aquilo que o Bolsonaro está mandando os seus seguidores fazerem. Acabarem com os seus adversários. Aras coibiu o discurso? Não. Então o Aras, ele é um dos culpados, o maior culpado, na verdade, de tudo o que está acontecendo. Aras precisa ser punido. Ou melhor dizendo, ele precisa começar a trabalhar.